Churrasco com chimarrão Vandango, cravo e mulher Parece que é isso que a Novo Horizonte gosta É isso que a Novo Horizonte quer Já avisei que vai dar merda isso Será? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo beleza? Tá tudo certo? Gente, o que que tá acontecendo com a Novo Horizonte, hein? Meu Deus do céu Sai, Azar Sai, sai Jesus Rapaz Tô gravando o vídeo hoje, dia 12 O incêndio aconteceu hoje Mas o vídeo eu vou lançar amanhã Ou seja, hoje Quando a gente vai ao ar Dia 13 Ali na cidade de Cocos Vamos falar o que que aconteceu Essa situação envolvendo a Novo Horizonte, né? É carro que bateu no Mato Grosso Bateu Fiquei sabendo que teve outro dedê Que pegou fogo lá pro lado de Salvador Pro lado de Itaberaba Aquela região lá Agora mais um, né? Um G7 Que pegou fogo lá em Cocos Mas antes de falar essa informação Aquele like ajuda bastante no crescimento e fortalecimento do canal Me sigam nas minhas redes sociais Julio Costa Pé na Estrada E a aba aqui da comunidade, pessoal Logo abaixo aí tem um botão Seja Membro Aquelas pessoas que querem contribuir com o canal Eu ficarei imensamente grato Por aqueles que querem ajudar a gente aí de alguma forma Tá bom? Não é obrigatório Vou também deixar o meu Pix Logo abaixo É fixado nos comentários Com o meu e-mail Eita, meu telefone não para Gente, se eu não silenciar aqui Pensa O dia inteiro nem manda uma mensagem pra mim Graças a Deus As minhas fontes que não param de chegar coisa aqui, né? Bom E também lembrando, galera Não é obrigatório, tá? Se você tiver condições, tá, gente? Se você tiver condições Vocês ajudam aí Qualquer valor que vocês ajudarem Tá de bom tamanho, tá bom? Lembrando a todos que também me sigam lá na minha nova página Lá no Facebook Sabe o Facebook? Então tem uma nova página lá Me sigam lá também Tá bom? E eu agradeço de coração Os que estão me seguindo por lá também Eu estou atualizando as informações lá, né? E vai ter sempre alguma coisinha Meu Instagram logo abaixo Quem quiser me seguir por lá Sinceramente não gosto de Instagram, né? Tem muita porcaria, né? Mas fica à vontade aí, tá bom? Pessoal Lembrando a todos aí que Vamos falar desse assunto Nossa, Novo Horizonte É carro que pega fogo na 381 É carro que quebra no Rio de Janeiro É ônibus que quebra no Mato Grosso É aquela batida que infelizmente vitimou Acho que foi quatro pessoas, né? Mas os dois motoristas Sando do caminhão Como também do ônibus O ônibus bateu lá na entrada de Cuiabá No Cochipó Rapaz, tá azarada Novo Horizonte, hein? Pensa Bom, vamos ler a matéria aqui Do site Deixa eu ver se eu já tinha um site aqui Macaubense Life Que traz a informação Outros portais Tem vídeo aí também Que eu vou mostrar pra vocês Na sequência, né? Mas vamos ler a primeira matéria aqui Vídeo O ônibus da Novo Horizonte Pega fogo dentro da rodoviária No oeste da Bahia Mas o incidente envolvendo O ônibus da aviação Novo Horizonte Foi registrado na região Desta vez aconteceu na tarde Desde domingo Ontem, no caso, né? Que eu vou soltar o vídeo Hoje, dia 13 Em Cocos A aproximadamente 201 quilômetros De Bom Jesus da Lapa Quando o veículo pegou fogo na cidade Ninguém ficou ferido Com as chamas O veículo ficou completamente destruído Um carro-pipa foi acionado Para deliberar as chamas E o negócio aí foi tenso, pessoal Tenso, tenso, tenso Bom Para não ficar nas minhas Para não ficar nas minhas palavras Confira Tem um áudio aí Que está rolando Sobre essa situação Parece que esse carro Ia sair de viagem Ele estava indo Saindo de Cocos Para Brasília Hoje à tarde E infelizmente Aconteceu esse fato aí Então vai conferir no áudio Nos vídeos que a galera Mandou aqui pra gente Que são muitos Triais Famas Você pode tomar conta Você tem uma conta, tá? Tá lá Vamos 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 lá O que é isso? 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 O que é isso?